Música Queridos irmãos e irmãs, mais um dia nós estamos aqui reunidos e junto hoje vamos rezar o terceiro dia da novena. Iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos pedindo a proteção da Virgem Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Reze junto conosco. Nós agora vamos rezar a oração a São José, pedindo a proteção contra essa peste, contra o coronavírus. A vós, ó São José, recorremos na hora da tribulação e confiantes invocamos o vosso patrocínio, depois de termos implorado o auxílio da vossa Santíssima Esposa. E agora, pelo sagrado vínculo da caridade que vos uniu à Imaculada Virgem Mãe de Deus, e pelo amor paterno que nutriste pelo menino Jesus, nós nos rogamos olhar em benigno a querida herança que Jesus Cristo adquiriu com o seu sangue, e com vossa bondade e o vosso auxílio, socorreino em nossas necessidades. Defendei, ó Guardião Providentíssimo da Divina Família, a descendência eleita de Jesus Cristo, Afastai de nós, ó Pai Amantíssimo, a peste que hoje flagela o mundo. Assisti-nos propício do céu nesta luta contra o poder das trevas, ó Valente Defensor, e como salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, defendei a Santa Igreja de Deus, das incídias hostis e de todas as adversidades, estendei largamente sobre cada um de nós o vosso patrocínio, e assim, seguindo o vosso exemplo, e favorecidos por vosso socorro, possamos viver uma vida santa, e obter no fim da vida uma morte feliz, para então alcançar as bem-aventuranças do céu. Amém. Salmo 90 Não temerás terror algum durante a noite, o Senhor te cobrirá com suas asas. Quem habita o abrigo do Altíssimo, e vive à sombra do Senhor onipotente, diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente, Do caçador e do seu laço ele te livra, E te salva da palavra que destrói, Com suas asas haverá de proteger-te, Com seu escudo e suas armas defender-te, Não temerás terror algum durante a noite, Nem a flecha disparada em pleno dia, Nem a peste que caminha pelo escuro, Nem a desgraça que devasta o meio-dia, Podem cair muito milhares ao teu lado, Podem cair até dez mil à tua direita, Nenhum mal há de chegar perto de ti, Nem a desgraça baterá a tua porta, Pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos, Para em todos os caminhos te guardarem, Haverão de te levar em suas mãos, Para o teu pé não se ferir nalguma pedra, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre, Amém Não temerás terror algum durante a noite, O Senhor te cobrirá com suas asas, O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, Segundo São Mateus, Glória a vós, Senhor, Um anjo do Senhor apareceu em sonhos, A José lhe disse, Levanta-te, Pega o menino e sua mãe, Foge para o Egito, E fica aí até que eu te avise, Porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo, Levantou-se, Pegou o menino e sua mãe, Ainda de noite, E se refugiou no Egito, Onde residiu até a morte de Herodes, Assim se cumpriu o que o Senhor anunciou pelo profeta, Chamei meu filho, Que estava no Egito, Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor, Irmão e irmã, Reze conosco agora, A oração pedindo proteção contra o coronavírus, De todo Deus, Todo-Poderoso e Eterno, De quem todo o universo recebe força, existência e vida, Vimos até vós para invocar a vossa misericórdia, Pois, Que também hoje experimentamos a fragilidade da condição humana, Na experiência de uma nova pandemia, Cremos que sois vós a guiar o curso da história humana, E que o vosso amor pode mudar para melhor o nosso destino, Qualquer que seja a nossa condição humana, Por isso, Vos confiamos, Os doentes e suas famílias, Pelo mistério pascal do vosso filho, Dá salvação e alívio a seu corpo e espírito, Ajudai cada membro da sociedade a cumprir sua tarefa, Fortalecendo o espírito de mútua solidariedade, Amparai os médicos e os agentes sanitários, Os educadores e os assistentes sociais, Na prestação do seu serviço, Vós que na fadiga sois conforto e apoio na fragilidade, Por intercessão da Virgem Maria e de todos os santos médicos e patronos da saúde, Afastai de nós todo mal e contaminação, Livrai-nos desta epidemia, Que nos aflige, Afim de que possamos voltar serenamente, As nossas ocupações habituais, E vos louvar agradecidos, Com sempre renovado o coração, Em vós confiamos, Ó Pai, E a vós elevamos a nossa súplica, Por Jesus Cristo, Vosso Filho e Nosso Senhor, Na unidade do Espírito Santo, Amém. Queridos irmãos e irmãs, Reze conosco agora, Pai nosso, Que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Que por proteção de São José e Nossa Senhora, Desça sobre você, Sobre a sua vida, Nos defendendo, Nos protegendo, Desse vírus, A bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, Amém. Deus nos abençoe, Um abençoado dia.